No interior escuro da floresta amazônica, ou nos pântanos do Mato Grosso, se escondem verdadeiros monstros que podem ultrapassar, segundo as lendas locais, os incríveis 9 a 10 metros de comprimento e atingir os mais de 250 quilos de peso. Dotadas de uma força inacreditável, esses animais estão com toda certeza no topo da cadeia alimentar do ecossistema em que fazem parte, para não dizer acima de todos os animais terrestres. Hoje apresentamos Anacondas, serpentes gigantes que habitam as florestas sul-americanas e brasileiras. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Aqui. Sabe-se que a titanoboa era uma cobra gigantesca de 14,6 metros de comprimento e podia atingir os incríveis 1.135 quilos de peso. Porra, tudo isso? Essa espécie de serpente viveu aqui na América do Sul, entre 60 e 58 milhões de anos atrás, durante o período Paleoceno. Seus fósseis foram encontrados principalmente na Colômbia, mais precisamente na cidade de esse região, dentre as profundezas das minas de carvão do local. Enfim, atualmente esse poço de serpente gigante é disputado entre a sua prima distante, a Anaconda Verde ou Sucuri Verde, se é que podemos chamá-las de primas distantes, e a Piton Reticulada da Ásia, outra gigante. Ao longo dos anos, há muita discussão entre os biólogos para saber quem é a maior serpente. No entanto, já foram encontradas dezenas de sucuris gigantes. Porém, como não houve uma medida oficial do comprimento delas, fica valendo a medida oficial de uma Piton Reticulada de quase 8 metros de comprimento e uns 100 quilos, mas já foi encontrada uma de 10 metros. Não sei se essa medida é oficial, mas enfim. É importante lembrar que há diversos relatos e imagens de anacondas gigantes nas florestas amazônicas, algumas com o corpo do diâmetro de um poste. Verdadeiros monstros do tamanho de carretas, comentem aí. Fato é que na maioria das vezes, são avistadas serpentes de uns 6 metros ou menos. Porém, tanto elas quanto as Pitons Reticuladas podem atingir 9 metros ou mais, segundo os biólogos. E a anaconda, além de imensa, é a mais pesada, podendo chegar a ultrapassar os 250 quilos de peso. Poucos ou talvez nenhum animal terrestre escaparia delas. Pesquisas revelaram que as anacondas não param de crescer. Portanto, quanto mais velhas, maiores elas ficam. Mas com tanto desmatamento e o progresso desenfreado, aliado a intensas queimadas em seu habitat, fica quase impossível desse animal magnífico chegar a uma idade avançada e tamanho incrível. Conclusão, ao visitar a floresta amazônica ou o Pantanal Matogrossense, deve-se tomar o máximo de precaução e cuidados ao se deparar com um animal destes. Pois como se trata de uma serpente constritiva, ou seja, que caça ou se defende por meio de esmagamento sufocando a vítima, Então, uma vez que ela te abraça, fica difícil de se desvencilhar, principalmente dentro da água. Família, é bom lembrar que no abraço, ela exerce uma pressão superior a uma tonelada de força. Ou seja, o que ela abraça, ela esmaga. E o que ela esmaga, ela quebra. Você vai morrer. Família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Vem, é nóis e fui! E aí